Olá, meu povo! Boa tarde! Mais uma vez quero desejar a vocês um feliz ano novo, um ano repleto de conquistas. Quero convidar vocês para viajarem com a gente, né? Rodarem junto com a gente por uns 10 dias, através do canal, que nós vamos estar pelo Sergipe Bahia. Então, a gente vai passar 10 dias já viajando, vamos para algumas cidades históricas do Sergipe e também pela Bahia Chapada Diamantina. A gente quer mostrar a vocês aqui no canal. Então, vem com a gente, rodando na estrada, vai! E eu quero convidar vocês para já seguirem os vídeos no canal. A gente vai ter vídeos em algumas cidades históricas do Sergipe, na ilha de Itaparique, nesse sapato de mantinha. Então, vem com a gente! E pedi a vocês, né, que curtam os vídeos do canal, dá um like, ajuda muito o canal a crescer. Vamos ver se a gente chega a 3 mil inscritos. Então, vem com a gente! Se você não é inscrito, se inscreve. Vamos, vem com a gente! Rosa, eu vou na estrada, para! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti